Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox do canal. E hoje a gente está aqui para jogar o Build Battle dentro do Roblox. Então já vai deixando o gostei e bora pro vídeo. Bom galera, comecemos aqui a nossa querida partida de Build Battle no Roblox e pegamos o tema pirâmide né Spock? Pirâmide. Cara, eu não sei fazer uma pirâmide nem no mundo real, imagina o Roblox cara, imagina no Minecraft nem. Cara, não, não, está muito feio isso daqui, deixa eu tirar, peraí, tirar com esse item. Ah moleque, eu já estou bom aqui hein, ó. Ó, meu tempo, eu tenho 4 minutos véi. O que é esse não, esse bloco, esse bloco está muito, está muito, calma. Espera, ô, mano, daqui a pouco eu vou procurar a Creópatra para mim. Eita, aqui achei um que parece areia. Tá, vamos lá galera, para poder fazer, nossa não, eu vou fazer um pouquinho maior, para poder fazer uma pirâmide a gente precisa fazer uma área grande então. Bom, na verdade não tão grande né, que senão eu não vou conseguir fazer uma pirâmide boa. Aqui ó, pronto. Acho que é, ai, caraca. Boa. Vamos até mais ou menos, eu não sei, até quando que é uma pirâmide boa. Aqui, boa. Não sei não, só sei que eu, não. Aí, boa. Caraca, ô, dá para você sair da construção e voltar, velho. Peraí. Que elegante. Ah, Spock, estou quase chegando, tá, beleza, fiz a parte de baixo. Agora, falta a parte de cima, para poder fazer uma pirâmide. Cara, eu já terminei, estou fazendo a minha árvore. Que isso? Não, sério? Aham. Eu peguei um esquema já aqui da construção. Peraí. Pô, é cara que é muito, é muito builder. Caraca, Spock já está terminado, cara. Ou você é muito bom, ou, ou não sei né, ou Spock é muito bom. Eu fiz uma porcaria. É, é, também tem essa, né. Nossa, boa. Ai, botei tudo errado. Pera, pegar aqui, pronto. Aí, foi. Aí, pronto, galera, vamos subir mais uma. Aí, boa. Vou fazer minha marca aqui, ó. Minha marca registrada? É, mano, cara do creep, ó. Tá, beleza, Spock. Ai, cara, como é que eu subo? Ai, nossa. Tá complicado agora. Boa. Ah, moleque, terminei. É só colocar finish aqui? Aê, pronto. Eu acho que eu fiz uma pirâmide mais obetos. Vai, mais obetos. Tá, eu vou tentar fazer agora. Eu coloco finish? Você pode dar finish. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ainda botar umas torres do lado, pra dar aquela moral, né. Pra dar aquela moralzinha, né. Então vai ser assim, ó. Pra parecer que ela cresceu, né. Ai, meu Deus. Fiz errado. Calma. Cara, eu não sei qual que é mais difícil. Do Roblox ou do Minecraft? Qual que você acha, Spock? É, a do Roblox é mais difícil, véi. A do Roblox é muito mais difícil, cara. Mano, quem constrói bem no Roblox, tá de parabéns, véi. Caraca, é muito mais difícil, meu irmão. Pensando bem, Spock tem razão. É muito mais difícil, cara. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Ô, tem uma piscina aqui, véi. Deixa eu entrar na piscina. Nossa. Eu não sei se eu tô fazendo isso certo. Eu acho que sim. Calma. Beleza. Caraca. Ai, caraca. Boa. Ai, ai, ai. Boa. Ah, perdi. Cara, é, então. Eu acho que eu não sei se eu fiz uma pirâmide muito boa. Mas, tá saindo pelo menos, Spock. Eu acho que eu fiz um pouco errado aqui. Soltou o foguete, soltei o foguete. Aí. Vamos lá. Beleza. Aí. Aí. Boa, galera. Tamo conseguindo. Eu já terminei, Cauê. Tem uma pirâmide. Boa, galera. Conseguimos. Conseguimos. Ah, que da hora. Ficou uma pirâmide até elegante. Não vou mentir pra vocês. Mas vamos ver o que ficou melhor, né? Qual que é a pirâmide que vai ganhar. Temos 20 segundos pra terminar. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma pirâmide legal. E eu vou ver, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Porque aí qualquer coisa eu posso mudar aqui. Posso tentar fazer um faraó, né? Pode, pode tentar fazer um faraó. A liberdade de expressão é totalmente sua. Ai, caraca. Ai. Não, não. Acho que eu não vou fazer, não. Tá. Vamos ver como ficou dos outros maninhos. E ver qual que ficou mais legal. Bora lá. Deixa eu ver. Vamos ver. Bora. Ah, ficou legal, assim. Eu vou dar uma nota que eu achei que ficou mais obedeiro. Não ficou tão assim. Ficou legal, mas ficou legal. Cara, que isso? Que que... Não, não, não. Cocô. Cocô, Neste. Cocô. Eu nem li. O que que ela escreveu? Ai, não dá pra ler. Tudo bem. Tá. Olha, esse é do Cauê. Ficou assim. Ah, ficou da hora, velho. Dá pra... Dá pra falar que é uma pirâmide. É a pirâmide do Minecraft. Então, é quase. É. Deixa eu ver. Eu quero ver a do Spock depois, hein. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ó, meu. Ó, Spock. É do Minecraft mesmo. Ai, caraca. A do Spock ficou muito legal, cara. Ó, Spock. Ficou bonita mesmo, hein. Eu fiz até a árvore. Que isso? Eita. Não, não. Não tá nem parecendo uma pirâmide, cara. Tá, vamos ver. Soltou um foguete. Olha lá o foguete. Deixa eu ver o foguete aqui. Eu vou tentar soltar um foguete. Cadê o foguete? Ah, não consigo soltar o foguete. Tá. Ah, esse ficou legal também. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Uma carinha. Ficou elegante. Ficou elegante. Bonito. Vamos ver o próximo. E... E... Não, esse não ficou tão legal, não. Porque ele fez pouquíssima, cara. Não, não. Não ficou legal, não. Vamos ver agora. Com picado, hein, amiguinho? Nossa, vamos ver quem ganhou. Ah, ó. A galera basicamente fez muito parecido. Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro outro que fez parecido. Então, eu vou dar a mesma nota. Mas tá muito parecido todos. Só o nosso que foi diferenciado, Spock. Com certeza. Aê. O Spock ganhou. Ah, moleque. Ah, quase que eu ganhei. Vem com o pai. O Cauê ficou em segundo. Sou legendário. Não. Fiquei em segundo, galera. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser Shrek. E bora lá tentar fazer um Shrek muito bonito. Cara, Shrek vai ser complicado, hein, Spock. Como a gente vai fazer um Shrek aqui? Ah, Cauê. Pelo amor de Deus. Uma noite pra fora do que pra dentro. Eu vou tentar fazer no chão aqui, ó. Eu percebi que é melhor fazer todos os desenhos no chão. Que é mais fácil. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá me imitando. Não, não tô imitando não, Spock. Aqui eu achei que era mais fácil. Deixa eu ver aqui. Falta uma... Ih, não tem marrom? Eita, não tem marrom. Tem que comprar cor. Ai, meu Deus do céu. Não. Ah, não. Tem que comprar cor, Spock. Eu vou ter que usar uma aqui. Aí, pronto. Comprou cor? Não. Mas consegui fazer uma... Uma... Uma rosinha aqui. Tá, galera? Aí, pronto. Que parte do Shurak é marrom? A calça dele. Ah, tá. A calça dele é marrom, não é? Ou eu tô errado? Não é marrom, não? É, é marrom. Ok. Será que você dá o tolico? Será que eu sou... Não, não. É marrom. Eu não tenho quase certeza, Spock. Não, não pode ser. Tá, eu vou tentar agora pegar a parte da camiseta dele. Então, eu vou pegar um cinza. Pra fazer... É porque é branca, né? A camiseta dele. Mas... Mas é o que não tem o branco aqui. Tem um branco muito branco. Então, eu vou pegar esse... Não, eu vou pegar um cinzinha ou um verde. Nossa. Que isso? Não, eu vou pegar o azulzinho. Não, azulzinho não. Ai, meu Deus. Não tem. Não tem pra fazer. Não, esse pode ser a cor dele. Tá, eu vou pegar esse cinza aqui. Nossa, velho. Tá muito branco, cara. Não dá. Tem que ser esse. O que foi, Spock? Tá pronto pro Pocão ganhar de novo? Duvido. Duvido e eu dou. Ah, Cauê. Não duvide do Spock. Tá, Spock. Eu tô tentando ver como é que eu vou fazer ele agora, cara. Ele é... Nossa, não vai dar certo isso. É pra ser branco, cara. Só que o branco vai ficar esquisito. Vou ter que usar o branco. Vamos lá. Aí, beleza. Aí. Cauê. Foi. Já ganhei de você. Deu nada. Quer baixa memória? Agora... Ai, caraca. Vamos lá. Como faremos a cara do querido Shrek. Ó, tá ficando legal. Cauê, acho que terminei, hein? Você acha que você terminou? Eu tenho quase certeza que eu tô quase terminando. Pronto. Você fez a calça também? Fiz. Ih. Ah, Cauê. Calma que eu vou fazer o olho agora. Acabei. Ai, caraca. Ah... Ah, Spock. Boa. Ó, o meu Shrek tá até que saindo legal. Vai, galera. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ele tem que ter uma pancinha. Então eu vou pegar mais um pouco do... Aqui, ó. Fazer a pancinha dele, ó. Dururururururururu. Eu acho que tá saindo o Spock Galera, eu acho que ficou legal Sim, de 1 a 10 ficou legal, vai Vocês vão ver Tá, eu tenho 20 segundos, eu acho que eu já terminei Eu vou tentar fazer a... Deixa eu ver aqui, não Não, não Acho que a orelhinha já tá ótimo Ó, a gente pode fazer mais Ai, caraca, eu não sei, eu acho que tá bom Não, Cauê, eu não vou Pronto, coloquei finish build Porque... Eu acho que o meu tá bom Não, vou mexer no que tá bom Eu também vou dar finish E galera, bora ver qual que ganhou O nosso querido build battle de hoje, vamos lá Caraca, é ruim aqui Não, esse tá ruim, tá ruim demais, Cauê Esse tá muito ruim, verdade Vamos ver qual que tá melhor Ó, ó, eu do Cauê aí Ah, ficou legal Ficou legal É só pular, ó Dá pra ver Ficou legal A verdade é que dá pra ver assim, ó Pulando aqui, ó Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver se dá pra pular aqui Aí, aí, ó Respeita o pai, Cauê Eu quero ver esse pó aqui Não Ai, que da hora Calma Caraca Pera aí, voltei Yo, tá aqui em fogo difícil Spock, não sei o Tá Deixa eu ver Ah, esse daqui não ficou legal não É tipo chuva de diamante Fogos, né? Sim, sim Vai Beleza Tô conseguindo Uhul, galera Vamos pular Nossa, isso ficou legal, hein, Spock Caraca Tá com o zóio embaixo Outro em cima Então, mas isso ficou legalzinho Isso ficou legal Isso ficou legal Eu dei minha nota Achei que ficou bacana Deixa eu ver Ó É Não, parece um pículo É, não parece mesmo O Shrek, não Vou dar Vou dar um chorinho Porque não Não parece muito, não Tá, vamos ver agora Olha a Fiona Nossa, ia ficar muito legal Não, eu vou dar Eu vou dar O coração, Spock Porque isso daqui deve ter demorado muito Pra ela ter feito É, é Constrói bem a pessoa, viu? Fala a verdade Ai, meu Deus Vamos lá Não, não Desculpa Cocô desse daí Cocô Eu não dá pra ver Então eu vou dar cocôzinho Pupi Vamos ver agora Qual que será o próximo Lembrando, pessoal Que se você gosta de Build Battle Duel Logs Deixa que ele tapou no gostei E, pera aí O Cauê ganhou Cauê ganhou Yeah, galera Uhul Ganhei Não Triste Bom, pessoal Então foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido O nosso querido Build Battle No Roblox Se você curtiu E esquece Não do gostei Na verdade Não esquece do gostei, né? E é isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até o final Minha família Fiquem com Deus E até amanhã Falou Tchau 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 Tchau